Vamos levar o videogame Deus me defederai Como fazer a sua preventiva inteira Tirando toda a bendragem do PS5 Sem danificar nada Bom, eu vou estar mostrando aqui os materiais que vocês vão precisar Uma espátula Uma chave Torx T8 Com um furo no meio Um pincel E uma chave Philips Chave estrelinha Bom, vamos lá, a primeira coisa a fazer Vamos arrancar as tampas Bom, o primeiro estragem aqui é tudo manual, tá? Aqui no símbolo da logo É só levantar lá pra cima e puxar pra trás Da mesma forma você faz do outro lado No mesmo canto da logo Então você pega aqui, ó As duas mãos firmes, tá? Faz uma alavanca pra cima e tira essa parte É necessário tirar isso daqui A segunda parte aqui nas costas do videogame Se existem dois parafusos, você vai ter que tirar eles Vou tirar esse E esse outro aqui, ó Está aqui, ó É que as chaves Torx T8 É, vamos tirar todos esses parafusos que tem aqui, tá? Então eu vou tirar essa parte aqui Pra desconectar os cabos Eu vou mostrar aqui pra vocês Como é que faz isso Ó No caso eu estou com o kit de refrigeração aqui Então eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês verem Bom, aqui no caso Se o senhor não tiver o kit Vai estar só o fiozinho aqui direto Pra arrancar daqui, pessoal É assim, ó Pega aqui E devagarzinho Vai pra um lado e pro outro E puxando pra cima Não dá um puxando de uma vez Senão você arranca o conector A mesma coisa aqui, pessoal Se o seu dedo não alcançar Use um auxílio de uma pinça, tá? E a mesma coisa De um lado pro outro E arranca esse pino Também tem que arrancar do outro lado O mesmo fio aqui atrás Esse já dá pra arrancar com a mão Esse triângulo todo afundado Representa as roscas grossas, tá? E esse triângulo todo contornado Representa as roscas finas O contornado é essa E o fundo é essa aqui É só tirar agora todos os parafusos Se o seu for da versão Draftson Você só vai perceber esse parafuso diferente O resto só vai mudar os tamanhos Só você prestar atenção Se é o triângulo contornado Ou se é o profundo Também, pessoal Esse parafuso aqui vai ser de Philips E esse aqui, ó No fundo Não precisa tirar, tá? O resto tudo Nós vamos arrancar aqui Esses que estão todos aqui Na lateral Inclusive o sério de garantia Esse vídeo só vai servir Pra quem já passou da garantia, tá? Já tá na hora de você limpar o teu game aí Pra não ter futuros defeitos Então esse vídeo é pra você Bom, já tirado todos os parafusos, pessoal Bom, agora eu vou tirar aqui a parte do SSD Vamos tirar agora essa proteção Como já desconectamos o fio do cooler aqui Vamos também remover ele Ó Aí já dá pra você fazer aquela limpeza Com o pincelzinho aqui, ó Tá? Deixar ele ali de lado Aqui, tirou os dois conectores Tudo Todos os parafusos já tirados Peraí que faltou um aqui, pessoal Eu não vi Certifique que todos os parafusos Teram sido tirados, tá? Não force Se você forçar Alguma coisa está errada Só vamos tirar essa parte aqui agora Se você tiver o driver, né? Ó, eu vou segurar aqui Apertar aqui, ó Agora aqui, pessoal Só tem um parafuso pra tirar Agora só tem esse parafuso Este cabo Esse aqui, como eu já mostrei em outro vídeo Eu não conecto ele, tá? Que são as portas USB Essa outra O aqui Eu não conecto para poder facilitar na limpeza Mas tem umas versões que isso aqui já é aberto Se a sua é fechada Infelizmente você vai ter que tirar todos os parafusos aqui Como eu já mostrei neste vídeo aqui, ó Eu vou desconectar esse cabo aqui dos LEDs Das antenas Esse e esse E esse daqui Que é do Power e do Ejet Ó, só puxar ele pra trás Agora aqui Ó É bom remover todo esse fio aqui Nem que tiver que tirar um pouco dos papéis aqui, ó Vou usar a espátula Só nesse canto aqui, ó Vou dar uma forçadinha assim, ó Ó, já era Ali está o cooler nesse canto aqui Da frente, tá? Do game Aí aqui, pessoal Bom, agora essa parte aqui está livrinha Aqui, ó Pra você poder fazer a sua limpeza, tá? Então aí você vai picatar agora o seu pincel Vai passar aqui Pra não ter perigo, pessoal Remove esse cabo aqui também, ó Olha aqui, ó Removi a placa toda blindada, tá? Sem risco nenhum, ó Aí está aqui, ó Os heat piper, tá? Pra você Dar uma boa limpada nele No gabinete Você pode pegar também e limpar aqui, ó Se estiver muito sujo Se precisar tirar a fonte É só pegar ela aqui, ó E puxar, ó Ela já está praticamente solta Ó Essa aqui é a fonte, tá? Procura desentupir esses furinhos aqui, né? Porque é por aqui que a sua fonte respira, tá? Através desses furos E desse aqui, ó Que é uma área que esquenta muito Então não é bom Isso aqui está entupido, tá? E acontece muito disso, tá? Limpou toda essa parte aqui Beleza Eu tenho um vídeo que eu já mostrei Como é que abre isso aqui, tá? Vou deixar aqui também no card É um vídeo um pouco mais longo, demorado Mas aí está aqui, ó Aí você vai lá Passa o pincelzinho em tudo, tá? Faz uma boa de uma limpeza Principalmente nessas gretinhas aqui Limpa essa parte aqui também, tá? Pode acontecer de cair isso aqui, ó Essa pecinha aqui, ó Está vendo? Isso aqui é um É um conector de mofadinha, né? Então ele fica encostado aqui, ó Na parte que você pode aumentar A sua memória SSD Se você tiver acesso ao ar comprimido Que é esse aqui, ó É... Eu acho que fica melhor, tá? Para você estar limpando Porque aí você consegue Ali empurrar toda a sujeira ali Com mais facilidade, tá? E você consegue fazer a limpeza mais profunda Se você tiver esse aqui Vai ser bem mais fácil e útil Caso contrário, pessoal Vai no posto de gasolina Certifique-se antes de apertar o bico Para ver se não está saindo água Né? Porque acontece isso Se o ar estiver normal Faz isso Já fiz muito Isso daí Dava muito certo Vamos lavar o videogame Então vou estar desmontando aqui Lavando a parte a parte Todas as peças Para fazer esse procedimento Tira o beco piano Quantas peças estão aqui secando A primeira parte é a fonte Então vamos encaixar ela aqui Coloque esses cabinhos todos para cima Para ter certeza que você não vai Prensar eles Tem que entrar essa parte aqui primeiro Tá? Perfeito Ó Esse conector aqui Foi o que eu eliminei Tá? Tem casos que não precisa De você eliminar Pois lá na placa já está aberto Enfim Agora O segundo passo aqui É o que? Colocar a placa Então vamos confortar a placa aqui dentro Onde fica os heat piper aqui Que é os resfriadores aqui Tá? É para baixo Vamos colocar ele embaixo De todos esses cabos aqui Ó Ó Esses cabos aqui Tem que ficar todos para baixo Tá? Então Fazer assim Só esse aqui Que vai ficar para baixo Os resfriadores Vai ficar tudo para cima Ó Cuidado pessoal Aqui pode acontecer isso aqui Tá vendo que aqui a frente saiu Eu vou ter que levantar A fonte ali E encaixar isso aqui Por baixo Tá? Bom Aqui você dá uma apertada aqui Para terminar de encaixar O plug da fonte Tá? Que ele fica bem aqui Nesse rum Aqui ó O HDMI Cabo de rede USB aqui Agora eu vou colocar o fio da antena Tá? Essa esponinha Esses papéis aqui Agora aqui eu vou estar colocando Cada cabo no seu lugar Cabinho dos LEDs Até para ele não ficar perto do cooler Ficar o cabo do driver Pronto Esse parafuso aqui Que vai bem aqui na parte de baixo Tá? Que é o que vai fixar a placa Depois tem aqueles dois das costas lá Que nós arrancamos primeiro Mas por enquanto agora Vamos ficar só aqui Agora eu vou colocar o driver Eu nunca achei o driver Esqueci de colocar o cabelo do power aqui Vou colocar Agora eu vou colocar Essa parte Ah Não se esqueça Da esponjinha aqui Tá vendo? Essa esponja de contato Ela tem que estar encaixada aqui Aqui dá uns estralinhos aqui Mas é normal Agora pessoal Eu vou retornar Todos os parafusos Vou começar por esse aqui Colocando aqui Essa parte do SSD Encaixando aqui atrás Parafusando o parafusinho aqui na frente Eu vou já Uma Philips Aqui no caso Aqui o parafuso com a Philips E agora eu vou reconectar Aqueles cabos Que eu tirei no início Tá? Aqui ó Esse aqui vai Vai aqui Né? E esse outro vai aqui Vou conectar eles Depois Já vou colocar o cooler Aqui também Já vou conectar também O cabo Tá? No caso Lembrando que esse aqui Eu estou com o kit de refrigeração Caso você tiver interesse O link vai estar aqui de baixo E você vai ver também A diferença que deu Usando isso daqui E o meu DAI Ali o metal líquido Não oxidou E nem craquelou Igual a maioria Anda acontecendo aí Por excesso de caloria Mas eles falam que é o metal Mas eles falam que é o metal que está com algum defeito E não Vocês podem ver no vídeo Que eu tirei e o metal está em ótima qualidade Bom Bom Já com todos os cabos conectados aqui Agora eu só vou confortar esse aqui Dar um pouquinho mais de trabalho Por causa do kit E depois já vou tirar essa tampa aqui E tá colando ela aqui Bom Já coloquei todos os parafusos aqui E agora falta encaixar essa peça aqui Encaixa aqui primeiro E depois encaixa lá É só apertar para baixo Aqui Tá E já Coloquei também o cooler Tudo Agora virando para este lado aqui Lembra aqueles dois parafusos O primeiro que a gente tiramos Colocar ele aqui de volta Esse daqui serve para segurar a placa A blindagem da placa Ele é com torques também Só levantar Agora faz o reverso Levanta e empurra para cima Tá travado E o do outro lado A mesma coisa Tá Só puxar aqui Levantar E tá travado E assim a gente finaliza o vídeo aí Com o game todo montadinho Pessoal Espero que vocês podem ter gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele joinha Conseguiu limpar o seu? Comenta aqui embaixo Que eu vou ler todos os comentários Valeu? Até mais E veja esses outros vídeos Caso ficou alguma dúvida Neste vídeo aqui Eu resumo tudinho Tá Ele é o mais demorado Mas eu falo Cada parafusinho Qual é os lugares dele Fica com Deus Até o próximo vídeo Valeu E tchau E tchau